Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu vou explicar como eu consegui ficar com 100 mil diamantes. Na verdade, sou eu que vou explicar, tá? Eu já fiz um vídeo explicando como que a Tapjoy funcionava, as ofertas, e eu cometi um erro naquele vídeo que eu já vou falar pra vocês qual foi meu erro, mas primeiro, né, vamos fazer um breve resumo aqui do que é Tapjoy, o que são ofertas, o que é VPN, o que são essas coisas que eu tô falando aqui. Bom, talvez você já saiba o que são as ofertas, o que é Tapjoy, mas caso você seja iniciante, Tapjoy é uma empresa que faz ofertas pra você ganhar dinheiro dentro do jogo. Por exemplo, pra eu ganhar, pra eu ficar com 100 mil diamantes que eu estou agora, eu fiz várias ofertas do Tapjoy. Na verdade, eu que fiz. E você pode acessar o painel dessas ofertas, clicando em cima do seu dinheiro, ganhe e pegue seus diamantes grátis, ganhe diamantes completando ofertas. E aqui está o nosso painel de ofertas, então, de acordo com cada jogo que você jogar, você vai ganhar uma quantidade de diamantes. Como vocês podem ver, o máximo de diamantes que eu posso ganhar, aparentemente, aqui, nas ofertas que temos, é 4.500, não, 27.030, mas isso aqui tem que comprar coisa, então. Vamos ver, sem gastar dinheiro? Vixe, nem sei qual que é, porque a maioria aqui tem que gastar dinheiro. E essas ofertas de jogo só estão disponíveis no Android, as ofertas de pesquisa, é o máximo que tem no iPhone. No Android aqui tem as melhores ofertas, então se você tem um iPhone, talvez você consiga, num tablet ou no celular de outra pessoa, entrar na sua conta e fazer essas ofertas. Bom, aqui são as suas ofertas que a gente tem, aí, quando você vem aqui do ladinho, você tem o estado da recompensa, que são as ofertas que você está fazendo. Aqui, aparentemente, tem alguma oferta que não foi eu que peguei. E, se eu fiz essa oferta, completei ela e não recebi meus diamantes, é aqui que eu errei no outro vídeo, que eu falei pra você reclamar pro COVID, não. Você vem aqui no Request Support, dentro da Tapjoy mesmo, e você pede o suporte por aqui, pra você receber seus diamantes. Entendidos o que é Tapjoy, entendidos o que é ofertas, Agora, tá, Isa, você ficou fazendo 10 ofertas de 10 mil, não fez certo essa conta, calma. É, mas não tem oferta de 10 mil aqui. Então você fez 20 ofertas de 5 mil. Mas na verdade você tinha 50 mil. É, mas eu tinha 50 mil, obrigada por lembrar. Eu tinha 50 mil diamantes já, vocês podem ver nos outros vídeos, que eu guardei essa quantia, como eu não... Fazendo ofertas. Mas aí fui eu que fiz as ofertas mesmo. Mas assim, gente, as ofertas que tem aqui são muito pequenininhas, elas têm um valor ridículo. Aí você fica se perguntando, né, como que eu consegui chegar a 100 mil diamantes só fazendo essas ofertas? Quantos anos eu ia ter que fazer essas ofertas pra conseguir chegar a 100 mil? E é aí que o VPN entra e que o Matheus entra. Oi, eu sou o Matheus, namorado da Isa. Vamos explicar primeiro o que é o VPN. É, basicamente, você fingir que não tá no Brasil, e você fingir que tá nos Estados Unidos, Canadá, em qualquer lugar que seja. E você estar utilizando o Wi-Fi de lá, ou a sua localização como se ela fosse lá. Aí, pra que que você vai usar o VPN? Você vai usar o VPN pra pegar ofertas melhores. Porque fora do Brasil, em qualquer lugar que você for olhar, eles têm ofertas muito melhores. Eles têm ofertas de 50 mil, de 100 mil, quando tá dobrado, 20 mil. Muitas ofertas com um valor muito alto, e é a mesma oferta que você tá fazendo no Brasil, que você ganha 5 mil. Agora eu vou ensinar a vocês como usar, e como você chega até pra você pegar essas ofertas. Primeiro, você vai na Play Store, e procura um aplicativo chamado UfoVPN. Você instala ele. Eu recomendo esse, porque é o VPN que eu encontrei. Você não precisa pagar nada, e é o que eu tô usando no momento. Oi, voltei. O motivo de eu nunca ter falado sobre isso antes, e de eu já ter respondido falando que eu nunca usei, é porque, realmente, eu nunca usei VPN. Eu fiz as ofertas do Brasil mesmo, e eu tinha medo de usar VPN. Ainda tenho, na verdade, por isso que eu não uso. Por isso que é ele que usa. A sacão da Tapjoy pode ser banida. E eu não queria correr o risco de ficar sem a minha conta da Tapjoy. E daí, um dia, o Matheus se inspirou, baixou no celular dele as coisas, e pegou duas ofertas pra mim? Peguei duas ofertas, eu fiz as duas, e só uma foi recompensada. É, aí que tá o problema. Se você não for recompensado, usando VPN, né, você não vai poder reclamar. Porque se você reclamar, quer dizer, você pode reclamar, mas se você reclamar, e eles perceberem que você tá usando VPN, você vai receber um aviso, que no caso aconteceu comigo, e o celular do Matheus não consegue mais acessar as ofertas. É. A gente já vai mostrar isso pra vocês. Mas é só por causa disso que eu nunca falei de VPN, que eu nunca fiz vídeo ensinando, muita gente já pediu, eu tô trazendo agora, ainda tenho medo, e não sou eu que eu uso. Depois de você baixar o VPN, você abre ele, e aqui você vai poder selecionar, vai ter um anúncio, você pode selecionar o local onde você quer ir. Um local fácil, Atlanta, Estados Unidos. A gente aceita, e daí ele começa a conectar com o VPN, e depois que ele conecta, aparece um anúncio também, e você conecta com ele. Depois disso, você pode fechar o VPN. Recomendam que você limpe o cache do COVID, antes de abrir. Eu nunca tinha limpado, e eu fui removido da TPJoy, então recomendo que vocês limpiem o cache, antes de abrir com o VPN. Vocês vão até os seus aplicativos, e... COVID, daí armazenamento, cache, e vocês limpam o cache. Vocês fazem isso, e depois de limpar o cache, vocês podem abrir o COVID. Abrindo o COVID, você faz os mesmos passos que você faz, quando você não tá com o VPN, que são ir no maisinho ali, clicar em ganhe, e pegue seus diamantes grátis. Como vocês podem ver, aparecem várias ofertas, de 40 mil, 50 mil, 8 mil, 26 mil, 22, 35, e por assim vai. Só que assim, algumas coisas que vocês têm que saber, quando vocês estão fazendo ofertas da TPJoy. Quando você pega a oferta, você tem que abrir o jogo, e jogar pelo menos um pouquinho dele, pra ter certeza que a recompensa vai vir. Outra coisa que vocês têm que saber, é que se a recompensa não vier, vocês esperam um tempo. Se ela realmente não vier, vocês podem tentar conversar com a TPJoy, só que vocês têm o risco da conta ser banida. Só que, uma coisa que você realmente tem que fazer, antes de pegar e clicar lá no estado da recompensa, e daí pegar e mandar um request support, é você pegar e ligar o VPN. Sempre que você for mandar um request support, você tem que ligar o VPN, no local onde você pegou a oferta. Se o VPN tá ligado, nos Estados Unidos e Atlanta, eu tenho que pegar e entrar nos Estados Unidos e Atlanta, e daí sim pedir o valor da recompensa. Assim, vocês têm mais chance de receber a recompensa, e menos chance de ser banidos, da TPJoy. A TPJoy, eles dão dois avisos pra você. Primeiro aviso, eles falam, ah, se você continuar fazendo isso, a gente vai te banir. O segundo aviso, eles te banem. Falaram que era três. Recebi dois e fui banido. Os Estados Unidos tinham recebido dois. Falaram que é três, mas eu recebi dois e fui banido, então, é isso. Eu fui banido da TPJoy com VPN. Se eu não utilizo o VPN, eles me deixam pegar as ofertas normalmente, só que as ofertas do próprio Brasil, e as ofertas do próprio Brasil são ruins. E mais uma coisa, a TPJoy, ela é separada por dispositivo de celular. Ela não é separada por conta do code. Então, se você pegar uma oferta, um celular da sua mãe, ou sei lá, qualquer outra pessoa, e você for banido nesse celular, você não vai ser banido no teu próprio celular. Porque são diferentes as contas da TPJoy. Eu vou mostrar agora pra vocês, no meu celular, a gente tá no celular da Isa. Eu fui desbanido! Ah, aproveita e pega aí umas ofertas pra mim. Então, eu queria mostrar pra vocês, mas eu fui desbanido. Eu não sei, eu recebi dois avisos e provavelmente eles devem ter me banido por 15 dias, ou algo assim. Não devem ter me banido permanentemente. Se eles perceberem de novo, daí eu provavelmente sou banido permanentemente. Eu imagino que seja isso, né? Porque, do nada, voltou. Não era pra estar assim. Ah, gente! O que eu falei no outro vídeo sobre contratar ele é verdade. Se vocês quiserem que ele faça ofertas pra vocês, você faz? Eu faço. só me chamar no Facebook. Só chamar ele no Facebook, ele tá aqui na descrição, ele vai dar o valor. Qual é o seu valor? Bom, depende da oferta, ele vai dar o valor, porque depende se a oferta demora, quantos diamantes são e tudo mais. E ele é de confiança, gente, sério. Meu namorado, senão eu vou até casar dele com a sala de amantes de vocês, tá bom? E óbvio que tem várias coisas envolvidas, por exemplo, pode não funcionar e tudo mais, né? Mais alguma coisa? Então, você foi desbanido e é isso que acabou o vídeo. É, eu fui desbanido e é isso. Mas tomem cuidado, façam o que eu pedi, façam o que eu falei, não enviem mensagens de suporte pra Tapjoy sem que vocês tenham, estejam com o VPN ligado. E ele fez tudo por vontade própria, gente. É sério. É sério, foi de vez. Então foi isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E deixar seu comentário. Tchau! Tchau!